What's up, learners? What's up, learners? How are you doing today? I'm fine. I mean, how are you doing today? So, this is Junior Silveira and Seth, amigo gringo! Tudo bem, pessoal? Seth, você é um convidado que eu tenho o maior prazer em receber aqui no meu canal. Thank you very much for coming. Nossa, muito obrigado. É um dos primeiros canais de inglês que eu assisti na vida no YouTube. E Seth tem um canal muito bacana sobre Nova York, né Seth? Sobre Nova York, mas não é só sobre Nova York. É sobre Estados Unidos, a cultura americana e também sobre a cultura brasileira. Porque eu comparo as duas culturas. Eu morei no Brasil e eu sempre fiquei fascinado pelo jeito do brasileiro, pelo jeito americano e como é tão diferente e como não se entende. Então, basicamente, eu faço vídeos. O brasileiro que chega a Nova York, como que ele tem que mudar de comportamento? Não porque é melhor ou pior em outro país, mas quando você vai para outro país você tem que fazer os ajustes. Sim. Como o americano no Brasil. No Brasil. Legal. E é isso. E também tem aulas de inglês e o que mais? Eu mostro os sítios, os turísticos. Aulas de Nova Yorkês, né? Aulas de Nova Yorkês. Também a gente faz reactions, vídeos de reactions. A gente faz um pouco de tudo como os YouTubers, mas principalmente falamos de Nova York e a cultura americana, que às vezes é muito chata. Exatamente. Então, a qualidade é garantida. Vai na minha que você brilha e se inscreve lá no canal do Seth e também segue ele no Instagram para mais dicas. Seth, muita gente, o que eu quero falar com você é o seguinte. Você fala português e fala muito bem. Obrigado, você também. Muito obrigado. Parece até que eu nasci aqui no Brasil, né? Ah, tá. Ok. Seth, por que falar português? Por que o Brasil? Por que? Principalmente porque eu gosto da farofa. Ah, muito bem. Mas não é só isso. É que eu estava trabalhando em Nova York com imigrantes. Você é jornalista, né? Eu sou jornalista. Naquela época, eu era professor de escola pública, da rede pública. E eu trabalhei com imigrantes, filhos de... não, nem só filhos de imigrantes. Crianças imigrantes. Eu aprendi espanhol trabalhando com eles. Era uma escola bilingüe. Então, eu falei fluentemente o espanhol e queria outro idioma. Então, alguém me falou, nossa, se você... Espanhol e português são muito parecidos. Então, se você começa a estudar português, dentro de seis meses você vai estar falando. Isso foi quatorze anos atrás. Uau. Mas é verdade. Vocês dizem sempre, português é tão difícil. Como é que vocês aprendem? Ah, é um idioma meio difícil. É mais difícil do que espanhol. Mas fala sério. Mandarim? Mandarim, eu acho que é... Oh, meu Deus. Alemão é mil vezes mais complexo gramaticamente do que português, que é mais complexo do que inglês, eu acho. Inglês é muito chato. É. Mas português é complicado. Então, eu aprendi e fui para o Brasil, porque queria falar com os brasileiros e fui para o lugar que todo mundo vai quando vai para o Brasil, Tabatinga Amazonas. Ah, sim, esse é o primeiro lugar. Todo mundo. Mas o que você vai fazer lá no Amazonas? Um cara me deu uma dica. Falou, onde você quer melhorar o seu português rápido? Bom, você vai para o Amazonas, você vai para a fronteira com a Colômbia, passa a fronteira e vai no barco de Tabatinga até Manaus. E você vai passar quatro dias no barco, com nada para fazer, é só conversar com brasileiros. E nesse momento que você conseguiu praticar bastante o idioma, quatro dias intensivos em português. Muito. Eu trouxe uma gramática aí e todo mundo queria me ajudar. Por quê? Porque eu sou muito gente boa? Não. Porque não tem nada para fazer. Nem tem nada. Nem tem nada. Uma vez faço esses botos cor-de-rosa e passou tipo uma vez. Uma vez. E os outros três dias e vinte e três horas tinha que fazer, tinha que só conversar. Ah, mas foi muito legal. Conheci muitas pessoas bem legais nesse barco. Foi um barco cheio de evangélicos. Ah. Então algo interessante é que eles leem a Bíblia e meu nome, Seth, que vocês normalmente falam Seth, é da Bíblia. Terceiro filho de Adão e Eva. Eles nunca na vida tinham conhecido um Seth, mas todos sabiam que Seth era o filho de Adão e Eva. Ficam, nossa, você é Seth? Uau. Essa eu também não sabia. Mas eu estou muito longe de responder a pergunta. Então eu virei jornalista correspondente aqui em 2008, morei aqui dois anos, e agora de 2010 até agora eu sempre volto. Tenho muitos amigos aqui e eu gosto dos brasileiros e do Brasil. Acho que muitas pessoas não acreditam que é possível que alguém de fora vai gostar do Brasil, mas pessoas de fora adoram o Brasil. Obviamente a gente não adora as partes ruins. Sim. Como nós também não. Mas visto de fora, o Brasil é um país muito rico em cultura, música, arte e também o povo é muito acolhedor. Sim. Muito mais do que eu sempre... Eu te falei antes, né? Eu sempre falo que eu prefiro sair com cinco desconhecidos brasileiros do que cinco amigos americanos para o bar. Exato. Porque vocês sabem conversar. Ah, sim. A gente tem um papo bacana. A gente tem um papo bacana. A gente aí fala... Só faz trabalho. Ah, meu trabalho. Meu trabalho tão difícil. Ah, o... Não tem vida, tipo, após o trabalho? Não tem? Só faz trabalho. O Brasil é mais Nova York do que outras regiões. Mas de todas formas, o brasileiro aprende essa arte do bate-papo. Não todo mundo, claro. Sim, sim. Mas eu acho que é mais social mesmo do que o americano. E, Seth, quais são... Você pode me citar duas diferenças entre São Paulo e Nova York? O que você pode falar? Claro. Bom, São Paulo é a maior cidade do Brasil e Nova York é a maior cidade dos Estados Unidos. Tem muito em comum. Mas eu acho que claramente a grande diferença agora é a segurança. Segurança. Tem muito em comum essas cidades, mas tem uma diferença. Nova York agora é uma das cidades mais seguras até dos Estados Unidos, apesar de ser muito grande. E São Paulo, como você sabe, como a gente sabe, você sai na rua e você tem medo de olhar seu celular e sair à noite sozinho, sei lá, passar por um lugar abandonado, sei lá. Em Nova York, obviamente, existe crime, mas não muito. Mas o interessante é que quando eu cheguei em Nova York, no ano 1900 e... Não me interessa. Obrigado. Era bem perigoso. Parecia muito São Paulo de hoje. Quando eu comecei a vir para São Paulo, me lembrava muito Nova York dos anos 90. Isso não é totalmente ruim. Sabe algo que acontece quando a cidade está bem segura? Perde um pouco de criatividade artística. Sim. Muita arte, muita coisa criativa sai do... Nossa, que barulho, hein? Muita arte, muita criatividade sai infelizmente de momentos difíceis. Difíceis, sim. É verdade. Ah, então eu senti uma energia aqui que era mais parecida com Nova York de antes do que agora. Obviamente, New York é ótimo. Eu preciso de pensar mais uma diferença, né? É, mais uma diferença. A nossa pizza é melhor? Ah, pizza. Você não vai gostar disso. Eu discordo completamente. Eu fui para Nova York e São Paulo... Na verdade, a pizza brasileira é a melhor. É, só que quando o turista vai para Nova York, vai para os lugares errados. E em São Paulo, que já você passa anos aqui, você sabe qual pizzaria é melhor. Se lá para Nova York, você come essa bosta de pizza de um dólar por pedaço. Foi o que aconteceu comigo. Quer saber mais? Tem um vídeo no canal Amigo Gringo sobre a pizza. E, Seth, agora eu vou jogar aqui um game com você. Ok, vamos lá. Que é o game das gírias. Eu vou chamar de game da gíriation. Gíriation? Gíriation? Gíriation. Gíriation. Gíria em inglês é slang. Slang. Ok. Então eu vou te falar que algumas... Mas uma gíria... Duas gírias não são duas slangs. Duas slangs. Slang é essa coisa coletiva. Não sei como vocês chamam isso. É como toast. Torrada. Não pode ter 3 toasts. Seria 3 pieces of toast. É como news, também. Você não pode falar que as notícias estão vindo. 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 Você não pode ter 1 nu e 3 news. Ah, ok. As notícias. É a mesma coisa. Então, slang seria 2 slang words. 2 slang words. 2 slang expressions. Ou sei lá. Vamos lá. Então, slang não. Slang. Ok? Não tem plural. Mas não importa. Eles vão falar slang. Todo brasileiro fala slang. Anyway. Então, a gente vai falar... Eu vou dar algumas gírias de São Paulo. E ele vai... Vamos ver se ele vai conseguir saber o que significa. Ok? Então, vamos começar pelas mais fáceis. Meu! Isso vai ser difícil. Meu é uma delas, né? Já começou ganhando aqui. O que significa mano? Mano, eu acho que sei. É uma pessoa, hein? Mano. É tipo, cara. That's right. Mano. E New York? What would you guys say? Mano. Eu acho que a gente fala... Hey man dude. Hey dude. Hey buddy. E Mina? Mina é uma... Mina. É uma mulher, né? É uma mulher. Exatamente. Mina. E você sabe como chama quando tem tipo 10 mulheres de todos os lugares diferentes? Não. Não tenho a menor ideia. Isso chama Minas Gerais. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Very nice. Mas Minas Gerais, esse nome do estado é esquisito. Porque traduzir para inglês é General Mines. General Mines. Parece uma empresa, né? Right. Porque mina é mine, right? It's mina. Mina de ouro, né? Mas de onde vem mina significando mulher? De onde vem isso? Eu não tenho ideia. Eles dizem isso, eu acho que no Chile também. Em algum outro país tem espanhol falando isso. Bom, whatever. Outra gíria que pelo menos era muito falada aqui em São Paulo é nós na fita. It's us on the tape. That's right. Meu Deus e meu Deus. É isso aí. Eu sei o que significa, mas é um pouco difícil traduzir. Você está falando é nós na fita. Hey, let's... Tipo, yeah, let's do this together. Or we're in this together. Great job. We did a great job together. Mas é nós, né? Então tem que ser mais de uma pessoa. That's right. Não pode dizer... É você na fita! Não, não, não. Eu não diria isso. A gente também pode dizer... Lacrar. 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 Ou você conjuga, né? Lacrei. Lacrou. Se eu lacrasse. Se eu lacrasse. Eu acho que não. O que você acha que significa isso? Eu sei o que significa isso. O que é? Arrasou. Arrasou. É, eu já ouvi isso por aqui. Lacrou. E eu aprendo muito disso no meu canal dos comentários. Ah, o pessoal colocando ali. Ah, Seth. Lacrou. Ah, tem outra também. Zerei a vida. O que significa isso? Zerei a vida. Não sei. Eu só sei zerei... O carro zera... Zer... Como é? Zerado? Zerado. Carro zerado e carro zero. Carro zero, é. Então, não sei. Comecei minha vida de novo. Zerei a vida. É, tipo isso. Quando você faz algo muito legal, algo que você talvez realiza um sonho, é você falar, puxa, zerei a vida. Eu posso morrer agora que morro feliz. Ah, então zerei todas as coisas erradas que você tinha feito, você zerou isso. Não, não, não. Não, exatamente. Você viveu por aquele momento, já não precisa mais viver, porque aquilo era o seu objetivo. Então, por exemplo. Como diria isso? Eu já gravei com Júnior Silveira. Zerei a vida. Zerei a vida. Né? That's right. How would you say this in English? Nossa. I started... Ok. Now I can... I can die now. I can die now. É um pouco feio essa frase, mas pode usar. Não em todos os contextos. Você não vai usar isso no hospital visitando sua avó, tá? Mas I could die now, ok? Você fez algo tão legal, você beijou essa mulher que você queria beijar por muito tempo. Nossa, I could die now. Já fiz tudo o que queria fazer na vida. É. As vezes a gente fala assim, nossa, agora eu morro feliz. Sounds like this. Ok. Seth, that was a pleasure to have you here, man. It was a pleasure to be here. We have a video on my channel with Seth. So, make sure you subscribe to my channel and to Seth's channel. And follow him on Instagram. He posts many great tips. And you can also ask questions. And follow him. É isso. Muito obrigado, pessoal. Thank you very much, guys, for watching. E lembre-se, todos vocês... See you around! Bye!